Na entrada do loteamento, a placa informa que os terrenos não podem mais ser comercializados até a instalação de água, luz e esgoto, além do registro no cartório de imóveis. E exige que primeiro haja esse registro no cartório de registro de imóveis para então possa haver venda e comercialização. A notícia que nos chegou é que essas vendas já estavam ocorrendo desde o ano de 2009. Portanto, a ação busca primeiramente impedir qualquer tipo de venda nesse momento. A liminar do Ministério Público determina o bloqueio dos bens dos proprietários e da empresa responsável pelo loteamento até o limite de 50 milhões de reais, que foi o valor estipulado com a venda dos lotes. Seu Francisco comprou o lote por 35 mil reais ainda no ano passado. Nesta semana, decidiu se mudar porque não tinha mais dinheiro para pagar o aluguel. Aqui não tem nada, né? Nem água e nem luz. Não está fácil o negócio. São mais de 1.300 lotes comercializados entre 35 e 100 mil reais. Por isso, o promotor orienta as pessoas a buscarem orientações antes da compra de um imóvel. Primeiramente, elas têm que buscar informações no cartório de registro de imóveis. A situação desse imóvel, como é que ele está. São medidas que, previamente, antes da aquisição desse imóvel, as pessoas têm que tomar o cuidado de buscar. Bathroom Pouveia